E aí Como vai perguntar onde estou? Onde estás? Nossa! Oh! Quase que eu caio para trás! Isso aí tudo fica submerso! Estamos no Alagado, Santo Osório, 1980 Capacidade 1420 megawatts Hoje produzindo 263 A capacidade do lago de 9.64 Um dos momentos mais críticos da história Nós estamos aqui para mostrar o que é a natureza O quanto nós precisamos cuidar da água É um tempo de coronavírus, de dengue Mas acima de tudo De meio ambiente Nós vamos tentar de Caico, no braço do remo Chegar na antiga ponte Onde se cruzava, está submerso, está quase aparecendo Emergindo Quase que dá para se dizer assim Aqui na usina de Santo Osório Desde 1980 Poucas vezes, quase nunca se viu desse jeito Vamos mostrar Histórico Quereirinha Aqui os pescadores vão tentar chegar aqui Conversar com quem Moram aqui há muitos anos Não, eu não moro ainda Não, conhece, né? Conheço Como é que é o seu nome? Elizeu Elizeu, do que? Supira A gente não pode te cumprimentar, né? Ah! Do Corona Do Corona Já tinha visto assim o lago ou não? Não tinha visto Primeira vez? Primeira vez que eu vi que está em baixo A ponte está aparecendo ou não? Não, não sei não Não vi a ponte Onde é que ela fica? Onde é que ela está localizada? A antiga ponte? Não sei, não sei, sou da região aqui Tu acha que é um risco? É, mas vale a pena quando eu assistir lá né É longe? Não achei não né Mas a ponte eu estava mostrando ali, eu não sei direito onde é Mas eu acho que não é mais difícil Bom, mostra o teu braço Será que aguentas? Vamos contratar um lugar de remador O que o senhor está fazendo aí? Pescar tilápia? Está aqui, a gente vai tentar chegar até lá então Pela primeira vez, segundo quem conhece O lago ficou desse jeito Desde 1980 Quando foram fechadas as comportas E se transformou No alagato Do salto Sadiago né? É, desse jeito Eu sempre passo da região aqui Nem sempre pesco né? Mas sempre passo Nunca vi desse jeito aí Essa usina aqui Ela foi privatizada A Track Bell Foi a vencedora E hoje é o grupo End Que tem essa aqui E aquela lá de São Jorge também Vamos lá Vamos em busca Mostra lá que está aparecendo a porta Olha lá Essa é a ponte atual né? Essa é a ponte atual né? É lá que vai A gente está em busca Da velha ponte Da velha ponte Em busca da velha ponte do Santiago Bom, a gente está aqui Em cima do símbolo Que era uma cota do governador Paulo Pimentel Vejo vocês A imensidão A ponte que é atrás É uma caminheta Quando precisamos cuidar da água O objetivo De estarmos aqui mostrar quanto precisamos preservar o meio ambiente e cuidar da água nós não estamos aqui para uma aventura absolutamente estamos aqui para mostrar nunca, segundo os pradores aconteceu antes em 1980 2020 30 anos depois, aqui está se eu não fizer a minha parte se você não fizer a sua parte o meio ambiente não é só tem coronavírus, a natureza o vídeo desse vídeo demonstrar para todos nós vamos apresentar, cuidar da água calçada não vamos ter carinho pela natureza com respeito pelo meio ambiente 30 anos depois, está aqui a mostra o que pode mostrar é real 30 anos depois, uma pilha isso que a gente está falando aqui está vendo isso aqui quantos anos é embaixo da água esse é o objetivo da matéria mostrar como a gente tem que cuidar aqui, olha o plástico praticamente intacto olha aqui está vendo meio ambiente então a gente fala com o pessoal que gosta de pescar e tudo vamos lançar um desafio aproveitar que está assim e vir uma dessa aqui fazer um tem o pessoal da associação de pescadores etc a gente fazer um mutirão tirar tudo que tem veja que tampas quanto benefício a gente tem ali aqui é de para si que era uma tampa é de é de comida é de comida enfim dá para mostrar aqui a quantia são umas mais recentes vamos cuidar da natureza porque tarda mas não falha aqui é a marca do asfalto da antiga estrada 158 uma obra de engenharia fantástica ela vem aqui mostrando toda a dimensão do que é o meio ambiente e a falta d'água que a gente precisa preservar cuide da água vamos evitar chuva não está próxima não está perto e aqui esse canal foi feito mostra aqui altura o nível da base para erguer e o canal na outra ponte que o resto onde fez todo o trabalho de engenharia uma obra espetacular e esse é o retrato 30 anos depois que na usina Salto Santiago e aí Amém.